O presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel de Araújo, participou no último sábado, 9 de abril de 2016, na cidade de Beira, a capital da província central de Sofala, junto com várias personalidades da vida política, religiosa, académica, entre outras, nas cerimónias fúnebres de Dom Jaime Gonçalves, Bispo Emérito de Beira. Falando aos órgãos de comunicação social, o autarca da cidade de Climane desafiou as forças beligerantes do governo e da RENAM a usarem o momento para declarar paz em Moçambique. Dom Jaime é dos poucos moçambicanos que não só foram os arquitetos da paz, como também ele foi o engenheiro da paz, o obreiro da paz e um imbondeiro da nossa paz. Esses três atributos cabem como se fosse uma luva e uma mão. Portanto, Dom Jaime foi alguém que não só acreditou na paz, como concebeu, por isso, o arquiteto da paz. Ele concebeu o processo da paz. Porque também Dom Jaime foi o professor da coragem em Moçambique. Quando ninguém ousava desafiar o sistema, Dom Jaime desafiou o sistema. Dom Jaime desafiou a Sábana Machel a aceitar o caminho de paz. Por isso, neste momento de dor em que dizemos adeus a Dom Jaime, cabe a cada um de nós e principalmente ao Presidente Nunes e ao Presidente de Acama, porque a melhor forma deles homenagearem a Dom Jaime não é fazerem discursos bonitos. A melhor forma do Presidente Nunes e do Presidente de Acama homenagearem a Dom Jaime é seguirem os ensinamentos de Dom Jaime, promulgando a paz. Dom Jaime Gonçalves foi um dos negociadores do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 1992, marcando o final da guerra entre as forças da Frelim e Renamo. Interpreitivo na cena política nacional, Dom Jaime Gonçalves registrou em livro A Paz dos Moçambicanos, a sua participação e visão sobre este processo que resultou no fim do conflito armado de 16 anos. Arcebispo emérito da Beira desde 2012, Dom Jaime Gonçalves foi Bispo Diocesano entre 1976 e 1984, natural de Buzi, na província de Sufala. Dom Jaime Gonçalves completaria em novembro 80 anos de idade.